Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Polli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Ações da TIM operavam em alta próxima de 2% neste último pregão da semana, mas depois perdiam um pouco desse fôlego. A empresa apresentou ao governo federal um plano de investimentos até 2014 para melhorar seus serviços. Valor desse investimento, R$ 9,5 bilhões, quase o dobro do que havia sido inicialmente divulgado. A TIM é uma das empresas que sofrem com a medida da Anatel que proibiu a venda de novas linhas devido à baixa qualidade dos serviços e à grande quantidade de reclamações. Julho tem sido o mês para ser esquecido pela TIM na Bolsa. No mês, a queda dos papéis é de quase 20%. Outro papel que subia, OSX B3. Ações ordinárias da empresa que fornece equipamentos e serviços para as indústrias de petróleo e gás subiam próximas de 2%. O mercado repercute hoje o resultado da OGX. Prejuízo líquido de R$ 6,3 milhões no segundo trimestre do ano, 42% menor que o resultado apresentado um ano antes. No acumulado do primeiro semestre, a empresa acumula lucro de R$ 3,9 milhões contra um prejuízo de R$ 32,8 milhões na primeira metade de 2011. Na semana, as ações da OSX acumulam valorização de 2,5%. Hoje, o otimismo dá as caras no mercado. Um dos motivos é a declaração do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, que disse ontem que fará o que for necessário para preservar o euro. Além disso, a primeira leitura do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre mostrou alta de 1,5%, enquanto que o mercado achava que 1,2% já estava de bom tamanho. E Bovespa mostrava ganhos de 2% nas primeiras horas de pregão, negociando próximo dos 55 mil pontos. Mantendo esse fôlego, o principal índice da Bolsa caminha para encerrar a semana com uma alta de 1,6%. No ano, a queda é de 3%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.